O barril hoje, só pra te dar um exemplo, o barril hoje está em 50 dólares o preço do barril. Se o dólar não aumentar mais, que é muito difícil, muito provavelmente o dólar ainda sobe, mas se o dólar não aumentar mais e o preço do barril chegar em 60 dólares, esse preço hoje na bomba de Mossoró que é 5,39 vai pra 6,49. Só pra você ter uma ideia, se aumentar só 10 dólares no preço do barril, e o preço do barril, isso eu tô falando de 50 pra 60, o preço do barril já chegou a 140. Então se eu chego em 140, a gasolina vai estar batendo 15 reais, se mantiver essa mesma política de preço. Por que que é uma política irracional, Saulo? Porque eu tô cobrando de brasileiros que ganham em real um valor sobre um petróleo que tá no solo brasileiro, que é produzido pela Petrobras, uma estatal brasileira, que tem trabalhadores brasileiros, eu sou brasileiro, recebo em real, funcionário da Petrobras, junto com mais outras dezenas de milhares de trabalhadores brasileiros, que recebem em real também, refino no Brasil, em 13 refinarias no Brasil, essas refinarias não estão em Texas, não estão em Singapura, essas refinarias estão no Brasil, em Salvador, em Recife, em Guamaré, em Fortaleza. Refinarias no Brasil, então refino no Brasil e vendo pro povo brasileiro. O que é que me explica eu estar cobrando em dólar e indexando ao preço internacional do barril? Nada pode explicar se for considerado uma empresa estatal.